Tô no esforço que eu cheguei, mas outra vez a vez é que eu vai andar Tô no esforço que eu cheguei, mas outra vez a vez é que eu vou andar Tô no esforço que eu cheguei, mas outra vez a vez é que eu vou andar Tô no esforço que eu cheguei, mas outra vez a vez é que eu cheguei, mas outra vez a vez é que eu gostei Tchau, tchau.